A CIDADE NO BRASIL Eu chamo Gonçalo. Sei que estou a ser perseguido. Não sabem porquê. Eu achei que era do meu lado. Mas neste momento eu não sei quem é quem. Ainda para mais, acabei de descobrir que o meu melhor amigo... Se aplica de me calumete, eu não sei se eu precisar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL